Por acima de tudo o amor Bem, nesse terceiro bloco, nós vamos poder mostrar um pouco mais nesse terceiro bloco sobre a atuação deles dentro do hospital. Mas por ser o mês de outubro, nós vamos assistir eles fazendo um outro papel, mas não é de palhaço só, é de palhaça, porque eles se vestem de dois nomes e se vestem de corda e rosa, que eles têm um lado também de corda e rosinha. Vamos analisar no programa, vocês vão ver eles atuando. Eu não sei se é de minissaia, mas vamos lá. Essa criança ficou muito animada. Ô Chuvisco, conta para nós. Como é que esse negócio que tem no mês de outubro, de vocês atuarem também como... Joselaine e Joselaine, duas meninas, vamos lá. Não é assim, é que assim, a vida é estafante, sabe? A vida é estafante, outubro é o mês estafante. Então para nos ajudar, a gente além de ter o Chouquito e o Chuvisco... A gente sai de férias. A gente sai de férias nas tardes, porque normalmente trabalha, mas a gente sai de férias nas tardes e aí vem as irmãs trabalhar. A Joselaine, a gente bota as irmãs para trabalhar. Joselaine, a gente bota as irmãs para trabalhar. A Joselaine, a Joselaine, a Joselaine e a Joselaine. E elas vêm de que cor a roupa que elas vão ver? Ah, é rosa inteira dos pé-cabeça. Mas você sabe que no hospital não pode usar a minha saia. Minha mãe não deixa, né? Ah, mas e a minha de tule? A minha também, a minha também de tule. Na realidade, elas trabalham no comércio internacional. No caso é Brasil-Paraguai. Eu venho de um ano que você é a minha de vida. A Joselaine, a Joselaine, a Joselaine, ela trabalha não só com as crianças, mas com o adulto. Existe uma diferença do trabalho dentro do hospital com as crianças e com o adulto? Existe, é bem diferente. Na criança, a sensibilidade é muito maior. Em tudo que você vai fazer e falar, enfim. O adulto já dá para... É outro tipo de pegada, né? Dá para brincar um pouquinho, mas, enfim. O adulto acho que é mais solto o negócio, né? Dá para ter umas conversas diferentes. Na criança, não. Na criança é muito mais sensível. De adulto, só trabalha no mês de outubro? Não, novembro. Depois vem novembro azul, menino. E aí vem de azulzinho? Tá sabendo? Vou te procurar, vou te mandar lá pra ele. Novembro. Novembro azul. O azul é triste, hein? Na realidade, deixa eu falar uma coisa. O palhaço gosta de desafio, né? Sim. E o hospital faz isso da gente. Entendeu? Então é isso que dá o prazer. Eles desafiaram a gente. Olha, a gente precisa de aumentar a história do autoexame. Não, então vamos lá. Vamos criar personagem e vamos lá. Tudo começou com o pedido de uma das meninas da prevenção, porque ela disse que as mulheres que fazem o exame, algumas saem reclamando e tal. Então elas pediram pra gente fazer alguma coisa pra ajudar nesse ponto, por exemplo. Daí a gente foi abraçando um negocinho aqui, outro ali. Então a gente vai pra ajudar. Além de divertir e tentar levar um bom humor nesse momento, que elas estão aguardando ali pra fazer o exame, a gente também tenta auxiliá-los com alguma coisa que a gente pode auxiliar. O foco é, por exemplo, como eu disse, lá no hospital com as crianças, a gente não fala da doença, né? Não é uma brincadeira como essa aqui. Mas aqui a gente faz prevenção. Fala de prevenção. E eu queria, assim, só uma... Acho que as pessoas em casa, às vezes, gostariam de saber um fato marcante na vida de vocês aqui dentro do hospital. Tem alguma história que marcou vocês profundamente, que vocês vão levar pra sempre dentro do coração? Muitas histórias, né? Muitas histórias. Vai dar livro, viu? Ah, padre, vai dar livro. A gente costuma ir coletando e muitas coisas, a gente vai fazendo um diáriozinho. Até pra ter trocas, né? O palhaço adora trocar com outros palhaços de experiência. Então, pra gente poder, nos encontros que tem, a gente poder trocar e tudo mais. Eu acho que as maiores gratidões que a gente sente, por si, o que a gente vai passando, né? A gente passa e depois não vê acontecer, é quando, através de uma rede social, uma mãe vem agradecer. Quando, sabe, olha, eu estive... Quando eu estive lá e lembrar da gente, ter aquele carinho, sabe? Ou existiam os exames periódicos que eles têm que voltar pra acompanhamento, né? Manutenção, né? Então, hoje, estando há cinco anos aqui, teve criança que foi embora lá e hoje já é um lecão. Nós fizemos casamento aqui, gente. Você acaba fazendo parte da sua família. E é esse retorno de paz que eu acho que é, pra gente, o melhor, mais prazeroso que tem. Sim. O outro é o quê? É a recuperação da criança. Essa semana ela tá tão que você não consegue se aproximar dela, né? Tá lá, caidinha, caidinha. Na semana que vem, ela já tá mais esperta. Isso pra gente é um... Porque a gente convive muito tempo. Não é uma coisa de... Ah, eu vi hoje e não vejo mais. Toda semana nós estamos com eles. Então, é essa que eu acho que é a beleza, o encanto que tem no toque. Hoje, por causa que começou a ter os encontros das crianças, das comemorações, eu encontrei três, quatro lá que já foram, né? Voltaram pro periódico e voltaram nessa época. Nossa, que alegria. Vim abraçar, sabe? A criança lembra de você. Pô, daquele momento ruim que ela passou, eu tive aquela coisa boa. Ela tá ali ainda, ó. Olha, nós estamos falando pra vocês da expressão, e nesse mês de outubro, do valor que tem o sentimento, a expressão das pessoas olharem, no olhar se entenderem, se enxergarem, na fraternidade, no sentido de transmitir pra essa pessoa que você tá ali pra fazer ela sorrir, que você tá ali pra fazer o bem pra ela. E eu queria lembrar que nós temos de escolher, eu escolheria, sem dúvida nenhuma, uma expressão de profundo sentimento de amor, com essa imagem da revista, do mês de outubro, o nosso querido artista, Gert Brooks, nosso irmão, que veio dos Estados Unidos fazer o show em agosto, abraçando uma criança, olha o olhar de fraternidade, o olhar de amor que ele tá aqui, e o sentimento que essa criança tá recebendo dele. A segurança. A segurança. A segurança, né? Ela se segura, né? Ela se entrega nesse braço, né? Ela se entrega. Olha que expressão. Aconchego. Olha o aconchego, a maneira como se estivesse no colo da mãe. É, sim. E esse é, sem dúvida nenhuma, o maior remédio que existe dentro do Hospital do Câncer de Barreiros. E pra isso, nós temos um irmão que veio do outro lado do mundo pra mostrar uma prova que ele veio aqui só pra derramar amor pelas crianças, amor pelos nossos pacientes, e amor por nós mesmos, mostrando que nós todos somos irmãos. Quando eu pedi pro Gert Brooks vir aqui, eu pedi pelo valor do dinheiro de ele me ajudar a construir um hospital no Amazonas, mas também pedi pra que pra que Deus me desse a oportunidade de provar pra todo mundo que nós todos somos irmãos. Porque o sentido que ele veio de lá, sem entender português, e eu sem falar inglês, e ele sem falar português, nós entendemos só pelo olhar, pela fraternidade, e sentimentos profundos, igual o que eu tenho, o que você tem, que o padre Túlio tem, que vocês podem imaginar que por uma criança nossa, ele veio de lá pra cá com o mesmo olhar, com o mesmo sentimento, e a prova maior disso tá aqui no olhar dele, nesse sentimento. É muito importante o dinheiro, mas não é mais importante do que o carinho, o amor, e tudo que nós podemos fazer por uma pessoa que estiver precisando de um momento de ajuda, de compreensão, e de tratamento. então, por isso, a virtude do programa Acima de Tudo Amor, é ensinar pra todos nós, que caminho nós temos de fazer, no dia, desde o momento que nós acordamos de manhã cedo, e no dia que nós passamos trabalhando, e ter o olhar atento, muito atento, sobre como poder enxergar o nosso semelhante, as pessoas que estão na rua, as pessoas do nosso trabalho, e fazer um exemplo que eu acho que, Patrúlio, que eu gostaria de, eu li, não sei se foi qual o dia dessa semana, que eu li no Evangelho, o Evangelho do dia, onde Jesus falava que as pessoas que quiserem entrar no reino de Deus, tem que ter a mesma alma, o mesmo espírito de uma criança. E nós estamos falando no mês de outubro, do valor do hospital infantil de Barretos, do valor da prevenção de câncer, de mama, então eu queria dizer, esse programa para nós é importante de dizer, essa é a alma e a filosofia do hospital do câncer de Barretos. É isso que ele quer pregar, que antes do remédio, muito mais importante que o remédio, é o nosso atendimento, o nosso olhar de fraternidade, carinho pelas pessoas. E nós aqui somos pelas pessoas doentes. E por isso, nós todos aqui temos a mesma virtude, e não somos médicos, mas somos a cura das crianças, somos a cura da doença, na forma de tratar as pessoas por amor e de olhar para elas com amor. Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo Ajudar ao próximo